Música Ela foi boa se dizer pra um dia E eu fiquei triste sozinho o achar O sol desceu e a lua veio novamente E eu esperava, mas eu tenho que voltar Eu sei que sou rastro na área da estrada Com a esperança de encontrar o meu vizinho Mas de repente o meu ajuva e a pavor A má estará o sinal do seu preso Fiquei tanto esqueci saber o que fazia Pôs um anúncio no jornal de setor azul Se alguém achar meu anúncio tenha feito Faço um favor devolver é capaz Meu adeus só vou deixar esclarecido Porque talvez alguém já possa encontrar Moro na rua, marco a vizinho Apartamento 37 e quadrado É que sou rastro na areia da estrada Com a esperança de encontrar o meu vizinho Mas de repente o meu ajuva e a pavor Lá da estrada o sinal do seu preso Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pois o marco o seu jornal de setor azul Se alguém achar meu amorzinho tenha feito Faço um favor devolver é capaz Meu adeus só vou deixar esclarecido Porque talvez alguém já possa encontrar Moro na rua, marco a vizinho Apartamento 37 e quadrado Eu falo na rua, marco o seu marco o seu marco